O que é isso? O dia de sopa é uma mistura de carimbó e guitarrada Para a galera que está no clima de festa junina Tem tudo a ver? É um single novo que diz um pouco do meu disco que ainda vou lançar Que é uma homenagem a todos os ritmos da nossa terra Então tem um pouco de zuque, um pouco de carimbó, um pouco de tecnoabré E um romântico que é mais a minha cara também E quanto a gente vai ter a honra, o prazer de ouvir essa música aqui É isso? Vamos! É o meu irmão, ao vivo Então vamos lá, a gente vai para o intervalo Pedindo para que você volte mais vezes aqui no programa É sempre um prazer receber uma cantora do seu nível Vai cantar para a gente, ia ficar à vontade A gente pediu a todo o seu, vai lá No rio que tem piranha, jacaré não tá de costas Não vem não, vai bater sujeira Não vem não, vai levantar a bandeira 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 Jacarela atrás de costas do rio que tem grã Jacarela atrás de costas do rio que tem grã Jacarela atrás de costas Não tem não, vai bater sujeira Não tem não, vai levar bandeira Não tem não, vai bater sujeira Não tem não, vai levar bandeira No rio que tem piranha, jacaré nada de costas No rio que tem piranha, jacaré nada de costas